Vem lá no céu uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou E veio procurando por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se o coração diz que sim a paixão Como pode um outro dizer não? Luz que banha noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Sou a sua total herança É quem sabe se atende Saudita-se E na parte do amor não se acabe Se a lenda do amor não se acabe Salve o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Se a lenda dessa paixão E talvez a até mais